Mundo Novo e Região vai parar! Eu só mandei mensagem, amor, pra saber se tá tudo... LG Importados apresenta... Alguém me chama pra beber... Hugo e Guilherme... Onde está meu amor? Tá pendurada na boca de outro caboclo... Hugo e Guilherme, a dupla de maior sucesso no Brasil... E quando descobri que eu tô arrumando, tá quase não... Dia 25 de setembro, Praça Oscar Zandavale em Mundo Novo... Hugo e Guilherme... Você me traiu, levou um tempo, mas eu descobri... Garanta já o seu ingresso antecipado... E não fique de fora dessa... Reservas de mesas e camarotes no 67 984670123... Ou 67992119569... Realização John de Paula... Mileto Eventos, John Jones Eventos e Arena Beer...